Música Hoje eu quero mostrar para vocês como é que eu faço para retirar a casca da mangueira, a casca do tronco da mangueira para fazer tratamentos naturais. Sabemos que no tronco da mangueira, na sua casca, está a maior concentração de mangiferina e por isso é muito importante usar essa parte da planta. A planta toda tem mangiferina tanto nas folhas como no fruto e na casca do tronco, mas a maior concentração está localizada na casca do tronco e é por isso que nós raspamos primeiro a casca do tronco para tirar aquela parte morta, para tirar aquela parte suja. Primeiro nós fazemos o raspão bem raspadinho, depois fazemos um corte até chegar na madeira e tiramos. Tiramos a parte viva da casca até chegar na madeira, a madeira não, somente a casca é viva. E com pouco tempo o pé de manga vai recompor essa parte que foi tirada, ele não vai morrer, ele não vai sentir esse corte, tá certo pessoal? Essa casca eu estou retirando para fazer um tratamento de artrite, um tratamento para artrose, para dores de coluna e também para tendinite. Pessoas que me procuraram pedindo ajuda e eu vou fazer um tratamento. Por quê? Porque a mangiferina, ela é anti-inflamatória, muito potente, mas também é um analgésico, muito potente. E eu vou usar ela em associação com a erva de São João e fazer uma tintura. Mas nesse tratamento nós também vamos pedir para manipular cápsulas de açafrão da terra com canela de velho e erva baleira. E ainda farei uma pomada com a base de óleo de coco com cânfora de jardim, com arnica e com erva de São João e semente de abacate. Faremos um tratamento completo, que eu tenho certeza que o resultado vai ser excelente, o resultado vai ser maravilhoso. E você aí que está sofrendo com dores terríveis, faça um teste. Pode fazer o chá da casca do tronco, faça um chá por decocção, ferva de 2 a 3 minutos, abafe e depois que esfriar tome 3 a 4 xícaras por dia, porque a manga é segura, é bastante segura essa planta aqui. E eu tenho certeza que dentro de pouco tempo você vai sentir os efeitos benéficos dessa planta maravilhosa que é o pé da mangueira. Tá certo pessoal? Se inscreva no canal, deixe o seu joinha, deixe o seu like e continua nos assistindo. Aperte o sininho das notificações e na descrição do vídeo eu vou deixar um presente para vocês. Tá certo? Depois que terminar o vídeo, vai lá, pegue o seu presente. Tá certo pessoal? Deixe a farmácia de Deus trabalhar em seu favor. Use plantas medicinais, elas irão te surpreender. Aperte o sininho das notificações, elas irão te surpreender.